Famoso no mundo esportivo sergipano, Carlos Magalhães se arriscou na vida pública e também deu certo. Foi primeiro presidente da Insetur, deputado federal e secretário de Estado da Comunicação. Nesse bloco ele fala desses assuntos e muito mais. Aí Paulo Barreto criou a Insetur. Me levou para ser primeiro presidente da Insetur. E você fez um grande trabalho naquela época. Eu fui com Paulo Barreto e depois estive na Insetur com José Rolemberg Neite. Aí foi um trabalho... Me recordo que o seu entusiasmo grandeou muita coisa. Muito. E trouxemos muitos recursos para o Estado a fundo perdido. Isso é verdade. Esse projeto de cidades históricas, inclusive do Centro Turismo de Aracajú, na antiga escola normal, coincidentemente, meu avô, pai do meu pai, João Mello, João Carneiro de Mello, ele ensinava aí na Escola Técnica Federal. Era autodidata. Publicou o primeiro livro de contabilidade mercantil do Brasil. Ele era guarda-livro da empresa T-Campos. Então, veja, esse trabalho que se fez na Insetur, a começar pela prefeitura, lá estava o padre Arnaldo Patrício de Mello, que era o homem do turismo do município. Depois ele trabalhou comigo na Insetur. Foi um trabalho extraordinário. Começamos a implantação da rede altelilha. A Embratou com o Paulo Protasio veio para aqui com toda a equipe. E Paulo Barreto com o Banco do Estado, que era um banco de fomento, lá deslanchou o turismo sergipano. E um detalhe que eu gostaria de frisar agora. Foi ele, e eu estava ao lado dele, que com o Delfim Neto, ministro da Fazenda, conseguiu que a caneta de Delfim autorizasse a construção do primeiro hotel nos terrenos de Marinha, que foi o Hotel Beira-Mar. Que eram os sócios. João Alves, Viana e Valterno Menezes. Foi o primeiro hotel que nasceu na praia. Depois nasceram muitos outros. E nasceram os hotéis de Porto Médio, que alavancaram o turismo sergipano. O Etene mostrou que o Sergipe era o terceiro estado do Nordeste em Turismo. O primeiro era a Bahia, discutível. O segundo era a Pernambuco. E nós estávamos no eixo Bahia e Pernambuco. E fizemos projetos extraordinários com o Reino Veloso, projeto de monumentos históricos, não é? Laranjeiras e São Cristóvão. Quanto dinheiro receberam ao fundo e perderam? E outra coisa, nós lideramos esses projetos no Nordeste do Brasil. É sinal que tivemos uma equipe muito salutar. Quero citar Pedro dos Anjos, José Augusto Siqueira, Sotelinho, não é? Não é? Augusto Gentil, tantos outros que trabalhamos juntos. E Geraldo Santana, que foi o primeiro diretor comigo que faleceu prematuramente. Mas todos eles prestaram um grande serviço ao Estado. E hoje a situação é diferente, não é? Nós fomos perdendo espaço. Eu estava chefiando a representação do Estado de Brasília. E Luiz Eduardo Costa lembrou, Augusto Franco, que nós tínhamos trabalhado muito na eleição de Passos Portos para senador. Eu encabeçava os comícios de Passos Portos, juntamente com José Augusto Orbão, certo? Certo. Que depois caminhou como procurador de justiça e tudo, não é? E nós, com Augusto Franco, comandante, fizemos Passos Portos para senador. Augusto foi governador do Estado. Eu fui para Brasília, assessorei o Ministério do Trabalho, coordenei o Programa Nacional de Artesanato e aí fui para a chefia da representação do Estado. Foi quando o Luiz Eduardo Costa lembrou a ele que ele precisava de um tribuno, nos comícios. E me trouxe. Rapaz, eu raspei a trave, não é? Fiquei o primeiro suplente e Augusto puxou com 102 mil votos. E logo depois eu assumi a Câmara dos Deputados quando houve a rotura de Augusto Franco com João Alves. Eu fui convidado, gostaria de frisar isso, para ser candidato a deputado federal no Baixo de São Francisco, na região de São Francisco, sob o comando de João Alves, governador. Mas eu não deixei quem me elegeu deputado. Eu não deixei o grupo dos Franco. Era muito, muito de Albano, de Antônio Castro Franco. Permaneci e fui deputado federal com o Sergipe. Aliás, uma participação muito significativa, inclusive com a presença na criação de Xinguó, que eu achei de capital importância. E nos pronunciamentos que fiz em defesa do Nordeste brasileiro, do sofrido Nordeste. Aliás, muito aplaudido uma vez por Francisco Rollenberg, nosso companheiro e amigo. O Chico Rollenberg foi ouvir o meu pronunciamento e eu citei o nome de Chico, porque ele fazia pronunciamentos muito bonitos, inclusive sobre o genocídio de crianças do Nordeste brasileiro. E aí continuei, não é? Perfeito. Fui secretário de Albano, quando Albano se elegeu governador, eu fui secretário de comunicação, não é? É claro, dei uma contribuição ativa ao desenvolvimento do Estado. Não tenho dúvida. E com a coisa que você também fez na vida. Sem senões, morte. Exato. Sem nenhuma pecha de lava-jato, nem coisa nenhuma. Naquela época a gente tinha decência na política. Ah, não tenho dúvida. Não estou dizendo que todos são indecentes, não. Estou dizendo que nós tínhamos decência. Quando eu fui candidato novamente a deputado federal, a turma viu esse, e esse pode fazer sombra muita gente. Era tribuno e tinha um conhecimento muito grande em Brasília, porque eu trabalhei em imprensa em Brasília também. Chefei a rede capital de comunicação em Brasília. No período que eu trabalhei lá, eu trabalhei em imprensa também. Eu nunca deixei em imprensa. E a turma disse, se ele assumir lá, vai fazer sombra um bocado de gente. Aí você já viu o que fizeram, não é? Saíram triturando. Mas eu não guardei mágoa. Eu não guardo mágoa, não é? Aliás, na época foi eleito deputado federal de Genal Gonçalves. Meus filhos cresceram com os filhos de Genal Gonçalves. Meus filhos chamavam de Genal de tio e os filhos dele a mim de tio. Ele foi eleito deputado federal, aliás, foi um bom deputado federal, grande cirurgião sergipano. E nós somos amigos fraternos. Eu nunca guardei mágoa de ninguém em política e achei que foi muito justo ele ter sido eleito. Não é interessante isso? Isso. E os filhos dele continuam me chamando de tio. E os meus chamam ele de tio também. Maravilhoso. Eu acho que os períodos da Insetu e depois da comunicação social e da prefeitura também foram períodos maravilhosos, de muitas realizações e de credibilidade na comunidade. Você imagina que em uma época que estava na prefeitura nasceu o projeto de combate ao mosquito Culex, a Moriçoca. E de repente toda a comunidade pedia para a gente acabar com os focos de Moriçoca. E houve um fato interessante. Na época era o regime militar. E o subcomandante do 28BC, Major Oliveira, aí me liga. O doutor Carlos, eu digo, não, o senhor me pode chamar de Carlos Magalhães mesmo, esqueça o doutor. Eu digo, eu estou com um problema sério. O senhor está fazendo aí uma campanha de combate ao mosquito. A Vila Militar, que me deu uma hora, está cheia de Moriçoca. Eu peguei os guardas, os vigilantes sanitários e fui para lá. Vocês sabem onde era o maior foco que havia? Na casa dele. Aí nós descobrimos e fechamos o foco. Ele me ligou depois. O senhor é muito corajoso. Foi lá. Mas não tinha. Logo na casa do comandante. Logo na casa do subcomandante. Mas eu acho que todos esses projetos somados deram uma contribuição ativa na comunidade. Inclusive no governo Albano Franco. Você se lembra que a imagem que nós projetamos ao Albano, não é? Quando ele inaugurou aqui a fábrica da Brama. Posso citar o nome, não tem problema, mas é verdade. Nós fizemos um folheto, a número um. E ele número um em pesquisa pública. Ele teve uma performance muito grande na sua primeira etapa de governo e eu estava ao lado dele. Tudo, então, foram realizações com sucesso. E você ajudou muito nessas realizações. Porque você era um bom homem divulgador na televisão. No próximo bloco, Carlos Magalhães fala de família, felicidade e futuro. Não saia daí.